Aqui no Shopping Lar Center também tem George Nicole com super atendimento, né Nicole? Exato, tradição e qualidade, você conhece o George Nicole. Direto da fábrica, né? Vamos dar uma olhadinha na promoção Chatur. Olha, se você quer montar um dormitório aí pro seu filho, tá pronto, é só você escolher o acabamento. Aqui no caso... Exato, esse é o marquim claro, armário de três portas, cama de solteiro e criado, seis parcelas de R$132,00. Gostou desse preço? Pode vir com calma, você vai escolher variedade, direto da fábrica você divide. Vamos descer aqui, ó. Eu vou te mostrar o tamanho dessa loja pra você encontrar de tudo pra decorar. Dormitórios e a tradição de armários da George Nicole, né? Exato, armários de duas a quatro portas você pode adquirir conforme a sua necessidade. Que é direto da fábrica. Direto da fábrica, em promoção. Armários de quatro portas, quatro parcelas de R$199,00. Ó, ali no fundo, ó, você vai encontrar todos os acabamentos, tem outras cores. Repete o preço, hein, Palinho? Quatro parcelas de R$199,00, armários de quatro portas. E aí você vai ter sempre... Cuidado com o espelho, Maurício, cuidado com o espelho ali. Ó, dormitórios você vai encontrar de tudo na George Nicole. Ah, dá mais uma oferta, vai. Vamos montar um conjunto aqui? Pode ser esse aqui? Pode, ó. Tem são meninas, um quarto todo decorado. Todo rosa. Esse é o conjunto satinê rosa. Armário de três portas, cama de solteiro e criado, seis parcelas de R$132,00 também. Você gostou desse conjunto? Tem outros, tem variedade. Gente, é fábrica. A comodidade que você vai ter é o seguinte, você vai escolher a cor, o acabamento e forma de pagamento. Você tem várias. Principais lojas da George Nicole. Tem loja de rua, tem no Tatuapé, tem na Teodoro Sampaio, tem Vila Carrão, tem em São Bernardo, tem Praça da Árvore. Nos principais shoppings, Charicanduva, Lar Center, Casa Imóvel e também no Interlar. Aproveite, é só ligar também, né? 217.000, 217.000, Jorge Nicole pra você.